Olá, sejam todos muito bem-vindos, está no ar o Entre Família que recebe você de coração aberto, boa tarde, boa tarde Cris. Boa tarde, Susan, vamos que vamos, mais um analista aqui desse programa que abre o coração porque tem uns corações abertos aqui, eu fico imaginando, Suzane, o povo de casa que sorri com a gente, chora junto, tem dia que a gente se emociona, pensa na família, pega aqui, faz uma terapia de graça, falando que é do primo e tal, e você de casa, estamos aqui com você, esse programa é feito com você e para você, então é bom demais, então eu fico feliz de fazer parte de um programa que transforma vidas e transforma a nossa também. A começar da nossa, eu também gosto de imaginar o que as pessoas estão fazendo, será que elas, sei lá, estão fazendo um crochê, está ali brincando com as crianças enquanto ouve a gente, está numa loja e a gente está lá falando para todo mundo, está no consultório, está no consultório, muito legal, hospitais. A gente não vai reclamar, fala com a secretária, eu vou entender. Gente, é o seguinte, como sermos, não, melhor dizendo, se somos dois, como sermos um? É aquela famosa frase, né? Quando a gente casa, a gente passa a ser um só, uma só pessoa. E aí eu te pergunto, Cris, se eu sou uma só pessoa com o meu marido, como que eu vou ser uma pessoa dentro dessa relação e manter a minha individualidade? E te pergunto, individualidade dentro do casamento? Mas não é tudo junto? Como assim tem individualidade? Eu acho, essa é uma pergunta muito legal, porque às vezes a obviedade não é excludente, né? Por exemplo, é óbvio que você vai ser uma pessoa melhor com a outra pessoa, você vai se transformando e aí a gente quebra já um paradigma. Ah, agora eu estava, é a peça que estava faltando. A metade da laranja. Será que a metade da laranja não é uma questão já errônea? Porque na verdade você, você tem que estar completo com você mesmo, ou você acrescenta algo quando você é uma só pessoa, né? Você acrescenta algo, né? Essa junção forma um ser melhor. Mas eu acho muito bacana, agora tem um pouquinho de filosofia, mas a gente vai descomplicar isso aí, porque é isso mesmo, a gente tem duas malas com histórias diferentes, vai tornar uma mala só. Agora, onde eu me encontro ou eu não me perco, né? Tem pessoa que ela se torna uma esposa, se torna mãe e depois que um filho vai embora, ela não sabe quem é e encontra o esposo na relação, eles se perderam, porque ela foi sua mãe ou foi sua esposa. Ela é tipo aquela pessoa que corta as amizades, virou o mundo e ela se perde. Então, nossa, então virar dois é se perder? Mas se a Bíblia fala que somos uma só carne, existe um conceito, um equilíbrio, onde eu me acho e consigo somar nessa relação. E ainda digo mais, individualidade é o mesmo que individualista? Eis a questão. Tudo isso você vai descobrir hoje no Entre Família. Dona Maria tá apavorada com isso aqui, a gente vai ter que chamar um especialista. Não, não apavora não, porque a nossa especialista Master Plus já está ali, tá só esperando pra ensinar a Dilene Ebinger. Ah, e agora a Dona Maria sorriu tranquilo, a gente criou tantas questões e a Dona Maria tava assim, ah, calma, respira, respira. Respira, vamos enrolar todo esse nó, tá bom? Fique aí, o Entre Família faz um breve intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui, agora você já deu uma respirada, tranquilizou, sabendo que a nossa especialista, a Dilene, vai estar aqui, já está aqui na nossa sala. Então, ó, respira fundo, vai colocando em cima da mesa, da sua mente, algumas questões, porque alguns assuntos, você já notou? Você vai conversar, por exemplo, no Natal, cuide, né, no Natal, ano novo, pra não puxar políticas, porque arrebenta os assuntos bons que é esses aqui. A gente começa a falar de vida, como é que você tá, tia, eu já falo um pouquinho, e aí na mesa, alguns assuntos que você sabe que você, tipo, você aprendeu, por exemplo, olha, diálogo, e você vem de outras gerações, onde que algumas pessoas teriam que ficar quietas, né, as crianças não falavam de suas emoções, e as pessoas se fecham, quando começa o assunto, assim, ah, nem quero falar disso, ou não dá tempo pra própria mente ser questionada. Então, eu quero te pedir só um pouquinho, abra sua mente agora, porque de repente um pensamento novo pode agregar muito na sua vida. É isso aí, hoje o tema do programa tá passando aí, você tá vendo na sua TV, né, se somos dois, como sermos um? Como trabalhar essa individualidade dentro do casamento? Qual é o ponto de equilíbrio dessa individualidade? Será que existe essa possibilidade da individualidade ser tanta a ponto de atrapalhar a relação? Porque hoje, Cris, a gente vive num mundo que prega muito essa individualidade, né, da gente fazer as nossas coisas, de amar a si mesmo. Casais que competem, aquela rivalidade, né? Exato, exato, exato. Tem uma pegada nesse sentido, assim, que às vezes pode ser bastante prejudicial. Então, a gente quer tentar entender onde é que tá o ponto do equilíbrio sobre essa coisa de você fazer as coisas em prol de si, para si mesmo, né, essa filosofia que a gente tem no mundo hoje, que é muito individualista. Mas, como trabalhar isso dentro de uma relação? Somos dois, somos unidos, fazemos coisas juntos, vamos nos manter aqui juntos e firmes na nossa relação. Mas, assim, você tem o seu momento, vá, seja feliz, eu tenho o meu momento, vá, seja feliz. Mas até que ponto, entendeu? Você tá muito lá no seu momento e eu no meu momento. Gente, você tá pagando conta junto e tem conta que, às vezes, você não paga, aquele assunto. É, e por que que também é importante, né? A gente vai entender por que que essa individualidade é importante. A gente tá aqui falando, existe uma super importância nisso. O acréscimo de ter o Cris sozinho, o Cris com os amigos, o Cris que também pode sair só com o filho. Tem esses momentos, quais são os acordos, né? Se fosse uma empresa, pra onde a gente tá indo e aí se fosse qual o job description, qual a descrição da minha função, né? Por exemplo, o que eu faço. E tem gente que não sabe, peraí, eu posso sair sozinho, não sabia? Depois, cara, aquela pessoa que não sabe o que faz. E para além do acordo, eu quero que a Adilene nos diga se existe realmente, assim, o certo e errado. Eu não quero mais falar, eu quero ir direto pra lá, que eu tô louco pra saber. Então, bora, 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 bora. Então, apresenta pra gente, Cris, a nossa especialista de hoje. O povo de casa já sabe, tem até selfie com ela em algum evento. Que ela, de longa data, vai no consultório de família, já participou de outros programas. A gente tá sempre pedindo pra ela vir. E ela não pode cansar da gente, né? Já participou de um especial aqui com o esposo. Foi muito legal, foi show de bola. Dillene Ebbing, terapeuta de casais e família. Ela trabalha há mais de 20 anos nessa área de experiência com consultório. Além disso, é Master Coach, psicopedagoga, mestre em psicologia, palestrante, escritora. E agora ainda, fazendo conteúdo digital. No Instagram, como fala a nossa amiga aqui. Dillene, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. É uma honra te ter sempre aqui. É uma alegria, uma alegria estar aqui com vocês, essa dupla fantástica. Estou em família, não é isso? A gente tá aqui na sala da nossa casa com vocês aí. E vocês também já são de casa. Eu já sou, já me sinto, né? Eu já me sinto de casa aqui. Eles escolhem sempre os melhores assuntos, assim. E eu tenho que dizer se é certo ou se é errado. Olha só que fria que eles me metem. Cara, eu sou muito dessas, tá? Tipo, sabe daquelas que vai pra terapia e quer levar a tarefinha de casa? Receitinha de bolo, é. A receitinha, a tarefinha de casa. Então, tá, não tá. Me diga, é certo ou é errado? Me fala logo aqui que eu quero fazer. O que você disser, eu digo sim, senhora. Isso é o rei manda, a boca de forno, né? E se der errado, eu te ligo. Exatamente. Tipo assim, porque pelo menos, né? Não, a Adilene disse, então tem que fazer. Mas é uma responsabilidade, né? De quem vai dizer, né? É, que eu tô aqui sempre perguntando, mas a Adilene perguntou. Gente, imagina, tá na minha mão dizer se é certo ou é errado. A gente tá numa TV aqui aberta, né? Ainda bem que eu não tô ali sentada agora. Brincadeira. Tá, então vamos começar falando dessa abordagem, né? Desse nosso mundo moderno que prega tanto essa individualidade, o amor próprio. E agora a gente traz pra essa relação de dois e como manter essa individualidade. Eu acho que talvez, primeiro, vamos entender a importância dela, né, Adilene? Com certeza. É uma questão tão básica e muitas vezes é tão pouco falado ou trabalhado ou até vivenciado. Porque eu não posso construir nada com o outro se eu não existir. Então, a premissa é a minha existência. Então, eu preciso trabalhar no meu individual pra que eu possa, de fato, existir e assim a gente possa ter algo junto. Então, as pessoas que buscam sempre o outro pra se fortalecerem, pra existirem, vou colocar assim, não trazem nada pra essa relação. A composição da relação a dois, ela é feita com partes de cada um. Então, você precisa ter algo a oferecer. Você não pode vir pra uma relação sem nada, porque senão você não consegue criar nada, não se cria nada do nada. Nós não somos deuses, né? Então, pra criar algo dentro de uma relação a dois, você precisa trazer alguma coisa sua pra colaborar. Eu diria assim que é quase uma parte colaborativa, né? Eu trago algo aqui pra entregar. E aí, a gente vai construir algo junto dessa nossa parceria, né? O individual trazendo algo para esse coletivo duplo, né? Então, aquela analogia, Direne, de que a metade da laranja não é. Na verdade, são duas laranjas que formam a laranja maior. Ah, sim, sim. Então, não seria a metade da laranja, porque você vai meio que incompleto, tipo, eu busco outro pra ser feliz, né? É, eu não gosto disso não, Cris. Inclusive, encontros, treinamentos pra casais, encontros, eu sempre falo, parece romântico e pode até soar romântico, né? Eu vim, porque eu vou encontrar a minha metade. Como assim? Você veio pelas metades, você não veio inteiro, né? Então, eu não gosto disso. Eu vim completa, eu não vim faltando partes. Então, eu preciso encontrar outro completo, porque a soma desses completos vai formar um todo muito poderoso, muito mais forte. Mas não que eu tenha vindo com partes que precisam ser completadas. Como se fosse um quebra-cabeça que vem incompleto. Não funciona dessa forma a relação a dois. E se a gente pensa dessa forma, a gente vai ter muito prejuízo e muito problema quando a gente vai encontrar pra construir algo. Porque, ah, o que eu não tenho, o outro tem, um bom e aqui... Não funciona assim. Funciona eu oferecendo o que há de melhor que eu tenho. E, com certeza, vai de tudo um pouco do que eu tenho. O que eu tenho de melhor, aquilo que eu não tenho de tão bom, vai de tudo um pouco. A doação vem junto, tudo aquilo. Então, é importante a gente ter essa ciência. A culpa são das músicas que nos iludiram desde crianças. Por favor, quem é escritor, vamos começar a reescrever essas músicas do futuro, pelo amor de Deus. Vou chamar pra nossa conversa aqui, Dilene, um casal sensacional. É a Jéssica, que é jornalista, e o Andrei, que é arquiteto. Eles amam fazer as coisas juntos, amam viajar, estarem aí sempre conectadinhos, né, fazendo as coisas juntinhos. Mas eles entenderam que é importante essa individualidade. Então, eles realizam atividades solo, né, vamos dizer assim. Jéssica e Andrei, boa tarde, sejam bem-vindos. Jéssica e Andrei, boa tarde, a gente quer saber um pouquinho dessa relação que vocês construíram. E eu vi essa relação, né, ainda no namoro, lá nos tempos de faculdade, né, vi nascer, quase nascer. E agora vocês já estão casadinhos há quanto tempo mesmo? Sete anos. Sete anos. Conta pra gente, então, Jéssica, sobre essa construção que vocês fizeram e entenderam o processo da individualidade dentro da relação. Eu acho que, na verdade, é um processo contínuo, diário, que a gente vai aprendendo, né, todo dia um pouco. Nós estávamos num contexto, nós construímos nossa relação num contexto que fazia com que a gente sempre ficasse muito junto. Então, a gente começou um namoro na época de faculdade, num sistema de internato. Então, a gente morava ali na faculdade, estudava, fazia as refeições juntos. Até o local de trabalho era o mesmo. Então, quando a gente se casou, quando a gente namorou, a gente saiu do internato, foi um período que a gente teve um relacionamento à distância, né? E quando a gente casou, novamente, essa tendência de sempre ficar muito junto, porque a gente começou a trabalhar no mesmo escritório. Então, é literalmente tudo junto, né? Mas é uma coisa que a gente já estava meio acostumado, né? Não foi uma surpresa. A gente já estava no contexto, sempre junto. Aí viemos pra cá trabalhando junto. Então, a gente já estava acostumado. Não foi, assim, um problema essa adaptação de fazer as coisas junto. Mas a gente fazia quase tudo. Almoçava junto. Então, tudo junto. É, tudo junto. Então, aí, quando a gente foram se passando os anos, né? A gente gosta de fazer muitas coisas juntos, mas a gente também tem atividades separadas, né? E é uma coisa que não é assim, ah, agora a gente precisa de um momento separado. A gente precisa, então cada um vai pro seu canto. Não. É algo que acaba acontecendo naturalmente, né? A gente estava até conversando de que tem coisas que antes a gente não gostava, assim, de fazer. Um gostava, o outro não. Que a gente aprendeu a gostar, mas que ainda existem coisas que o outro não gosta. Então, aí o outro faz sozinho. Então, a gente vai se adaptando, né? Ele gosta de participar do Clube Desbravadores, que é um clube da Igreja Adventista. Já fui desbravadora com ele, inclusive diretora junto com ele de um clube, né? Mas aí eu dei um descanso. Hoje ele vai no clube sozinho, ele tem as atividades dele lá, ele tem as atividades do trabalho, que agora a gente já não trabalha mais no mesmo ambiente, né? E ele faz as atividades dele também, exercícios que ele gosta, que eu normalmente não gosto dos mesmos que ele gosta. Então, eu também gosto também de, às vezes, ir no shopping sozinha, ficar lá fazendo várias nadas, pensando na vida, tudo, né? Oi, Jéssica. Tudo bem? Enquanto eu vou te perguntar, vai rodar umas fotinhos tuas aqui. Porque eu também gosto do ócio, tá? Adoro aquele negócio, mas o ócio, a cabeça não fica pensando, né? Mas vai rodar umas fotinhos de vocês aí. Mas o que eu vou perguntar? Quando vocês trabalhavam juntos, quando eu chego em casa agora, eu não trabalho com a Silvia, apesar de a Silvia trabalhar. Ai, que fofo, olha só. Não faz, mas eles têm umas fotos bonitas. E eles sempre foram bem coladinhos mesmo. Olha isso, Zé. História é bom, né? As fotos, elas trazem um perfume. Ah, o clube, né? Que é onde ele fica. O clube dos gravadores, né? Trabalhando com os jovens da Igreja Adventista. Casamento. Casamento. Olha que legal. Todos jovens. Jovens? Jovens. Jovens. Olha aí, que legal. Photoshop, eles estavam em casa, voltaram outra. Ó, a Patrícia Piper esteve lá, quase morreu de amores por essa torre. Eu acho que foi Photoshop, hein? Foi Photoshop. Brincadeira, tô brincando. Isso aí, Olambra? Olha aí. Olambra. Olambra chique, hein? Olha, conheci. Só pra mostrar pro povo aqui que eles gostam de lugar chique. Legal. Hein, Jéssica e Andrei? Agora, um exemplo. Eu chego em casa e eu, é meio que terapêutico, por mais que a Silvia não conheça os meus processos, algumas coisas, dividir com ela, né? Porque eu estive em um outro ambiente, vi com outras pessoas. Até que conta a história. E a gente tem essa micro cultura em casa. Agora, eu queria perguntar pra vocês o seguinte, os benefícios de ter alguma coisa pra contar, pra, eu acho que a gente se ama, mas o excesso de nós mesmos, às vezes, incomoda, né? Às vezes, eu não me aturo, vou dormir, porque eu tenho excesso de mim mesmo. Porque tudo que é demais, na verdade, tem que ter um gostinho de saudade, tem que ter a distância um pouquinho, né? Eu queria te perguntar os benefícios de dar uma respirada, de ir pra um lugar e ainda continuar sendo dois. Isso que a gente tem que entender, né? Tem gente que tem uma síndrome de posse. Conta um pouquinho dos benefícios de ter o que contar pro outro e dividir. Quer falar, amor? É, na verdade, a gente precisa desses momentos, é justamente que nem você falou, né, Cris? Pra conseguir respirar, porque assim, se a gente não está bem, não tem como ficar bem com o outro, né? Normalmente, a gente usa também, a gente acaba conversando, ficando bem, trocando ideia, poxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas é importante esses momentos. Por exemplo, vocês viram aí um monte de foto. Quem gosta de tirar foto é a gente. É, é uma coisa que a gente não vê por trás, né? Mas, normalmente, aquele negócio, só, amor, só uma. Não, ó, já, putz. Ela fala, não, ficou legal. Ah, amor, de novo, mais uma foto. Eu tenho esses momentos, assim, ó. A gente vê esse monte de foto bonita, assim, mas, às vezes, eu fui acostumando. Hoje, eu sou o fotógrafo da Jéssica, basicamente. Então, a gente foi criando essa, por exemplo, ela também gosta muito de viajar, e eu sou mais caseiro. Então, ela, assim, poxa, vamos pro Japão. Pai, vamos com calma. Vamos pro meio do caminho. Vamos pra Europa, então. Então, a gente foi entrando nesses consensos, assim, entre a gente, e pensando que a gente precisa desses momentos individuais pra que a gente esteja bem juntos. É, a questão, até, dele, essa questão de conversar, a gente conversa muito mais agora, eu acho, de trocar ideia, justamente por a gente não estar no mesmo ambiente. Então, ele conta coisas que, às vezes, eu nem sei como funciona no trabalho dele, né? A gente troca muita ideia, ele gosta muito dessa, ele é da área de tecnologia, né? Ele gosta muito de falar disso. Às vezes, eu não entendo algumas coisas, mas eu estou ali apoiando, porque nós fazemos a escola de casais da Edilene, nós estamos aí com a comunicação. É, olha só, meus alunos. Gente, mostra aqui, a Edilene está toda com a gente aqui. Não, são muitos, e como é online, a gente não consegue ver o rostinho de todo mundo, ó. Ai, agora ela está aqui falando com vocês. Beijo no coração, pra vocês. Gente, que coisa mais legal. Isso não estava programado, ninguém sabia disso. Não, não estava programado, ninguém sabia. Que tudo. Viu só como eles estão felizes, gente? Dá certo, porque a Edilene diz, dá muito certo. Que legal, gente. Gente, ô Jéssica e Andrei, muito obrigada pela entrevista de vocês, que vão saber que essa relação está aí linda, maravilhosa. Não vou fazer a pressão de perguntar, né, sobre babies, mas olha só, está crescendo cada vez mais, frutificando aí sete anos. Parabéns e que Deus abençoe e venham muitos filhos aí. Obrigada pela entrevista de vocês, tá? Obrigada, até mais. Valeu. Tchau, tchau. Que legal. Que legal isso daí. Ah, como eu disse, né, eu conhecia eles na época do namoro, eles sempre foram muito unidos mesmo, assim, trabalhava até nesse contexto também dos departamentos, né, serem próximos ali e conseguiram manter toda essa relação unida ao longo do tempo, mas entendendo que tipo, olha, se você gosta mais, né, de algo está tudo bem, você vai sozinho e o outro não achar ruim, que o outro não acompanhou. Eu queria pegar esse teu gancho e pegar aquela resposta que a Adilene deu nos bastidores para a gente, né? A gente está falando, será que isso é uma característica do gênero, mais do homem, né? A gente tem uma questão estrutural aqui de um certo olhar, talvez mais machista para alguns conceitos. A Adilene falou para a gente, olha, as pessoas são individuais e têm muito da personalidade. Eu achei muito interessante a sua ótica, que não tem a ver com o gênero, mas a soma de quem foi construída aquela pessoa. Conta um pouquinho para a gente, Adilene. Às vezes a gente tem a tendência a pensar que as mulheres são mais apegáveis, né, e os homens são mais soltos, eles conseguem, mas isso não tem a ver com gênero, isso tem a ver com personalidade, com jeito de ser, com perfil pessoal de cada um. Então, a depender de como eu tive uma estruturação na minha infância, um processo de criação, eu vou ser essa pessoa que vai buscar mais esse apego do outro, um apego mais ansioso ou um apego mais seguro. Então, isso vai depender muito de lá. Esse casal trouxe para a gente uma coisa muito bacana, que é assim, ó, eu consigo ser eu, eu consigo estabelecer minhas fronteiras, porque fronteiras, elas remetem à segurança. Então, quando eu consigo ter a minha individualidade preservada, eu consigo me manter seguro, porque eu sei quem eu sou. Quando eu acabo me misturando demais com o outro, então eu perco essa possibilidade de sabedoria no sentido de quem sou eu de verdade. Já não sei se sou eu ou se já sou mais o outro do que eu mesmo, isso confunde, isso complica emocionalmente o indivíduo. E aí você acaba tendo, passando por um lado muito perigoso, que é a dependência do outro para se autoafirmar, para se conhecer, para escolher, para viver. Então, fica um processo extremamente dependente, o que é muito adoecedor. Então, as fronteiras, elas são extremamente necessárias dentro desse processo de vida a dois. Enquanto você fala, Jelena, eu fico aqui tentando trazer para a prática, assim, né? E na minha cabeça vem muito a questão de um esporte e um hobby. Não sei se eu consigo visualizar nada muito além disso quando se trata de individualidade. Agora eu vou te fazer um contraponto. E quando essa individualidade, de repente, ela é tão incrível que daí a pessoa tem energia e alegria e muita satisfação nessa atividade individual e não tanto disposição e motivação para a atividade a dois. Vamos entender uma coisa. Talvez essa sua colocação esteja mais apropriada se fosse dentro de um individualismo, porque se ela trabalha a individualidade, a individualidade pressupõe uma sanidade mental e se faz necessário um contato com outras pessoas também. Entende? Subentende-se que eu preservo a minha individualidade e que em alguns momentos, para a minha saúde mental, vai ser necessário que eu conviva com o outro. Dentro do individualismo, eu isolo o outro, eu excluo o outro, eu me priorizo sobre qualquer possibilidade e então não é interessante o meu relacionamento com o outro. É só eu, é egoísta, completamente egoísta. E não vai ser, então eu vou estar tão satisfeito comigo mesmo que eu não preciso mesmo mais de nada e de ninguém. Entende? Então já não seria uma individualidade, seria realmente algo individualista. que sai daquilo que a gente pode ser considerado como um processo de normalidade, de crescimento e desenvolvimento emocional saudável. Ficou claro? Ficou claro? Então ficou claro agora, né? O que é saudável e o que não é, né? Então, até você vai fazendo um tema de casa que é desenhando um pouquinho na sua cabeça como é que está o teu relacionamento. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para uma pequena pausa, um breve intervalo, tem muita coisa, tem uma dinâmica especial para ficar mais claro ainda essa questão. Então segura aí, ó. Toma uma aguinha, vai no banheiro, dá uma respirada, manda esse programa aí para alguém e a gente volta já já. Entre Família está de volta aqui com Dilene Ebbing, a nossa terapeuta de casais, falando a seguinte temática, se somos dois, como sermos um dentro do casamento? Pois bem, agora a gente traz um pouquinho para a prática esse nosso aprendizado de hoje. Vou colocar aqui na TV algumas situações que a Dilene vai avaliar, ponderar e de acordo com o que ela disser, vou pedir para que um cinegrafista foque aqui, eu tenho aqui na minha mesa uma gangorra, está vendo? Aqui é o casamento. Se a Dilene disser que é dependência, está desse lado de cá, eu já mostro para vocês, eu vou colocar a gangorra aqui. Se ela disser que a situação é individualismo, eu coloco aqui. O nosso ápice nessa dinâmica é descobrir o que é individualidade para a gente deixar essa gangorra aqui no equilíbrio. Então, olha só, continue focando aqui. Está vendo? Então é isso, vamos descobrir juntos onde que está o ponto de equilíbrio, que tem que ser sempre a individualidade e não o individualismo e nem a dependência. Combinado? Então, beleza, por favor, produção, pode colocar na tela a primeira, vou deixar desse ladinho aqui. Olá, Dilene, eu sei do que o meu marido gosta e não gosta. Sei o que incomoda a minha filha e o que a deixa feliz. Isso é típico, é um quadro típico de quem vive para agradar os outros, né? De quem vive sempre tendo um olhar para o outro, sempre buscando o outro, se perde de si mesmo. Ela entrou num processo aqui de dependência. Se os outros se alegram, se os outros ficam felizes, ela fica também. Se eles ficam tristes, ela fica também. Ela não sabe o que ela sente e o que ela quer. A vida dela vai sendo baseada e regrada pelo sentimento e pela sensação que os outros têm. Isso é muito perigoso. E qual é o caminho de volta? Terapia? O caminho de volta... Talvez não precise... O caminho de volta é ter tempo consigo mesmo, para viajar para dentro de si mesmo. Aí vem a individualidade. Quando você gasta tempo consigo mesmo, você se redescobre, você se encontra consigo mesmo. O encontro consigo mesmo é o melhor de todos os encontros. É aquela viagem que você faz para dentro de si mesmo, onde você é capaz de se ouvir, de se escutar e buscar referências de novo. O que eu gosto? O que me faz feliz? O que me traz alegria? Vale essa mulher olhar para trás de quando ela era criança do que ela gostava? Ou pode ser que essa mulher, quando era criança, fazia tudo o que os pais queriam que fizesse? Provavelmente já traz na sua história traços de dependência, né? Por isso, talvez tenha facilitado dentro desse processo. Eu penso que é o olhar agora, tá? Eu penso que o atrás, o olhar para trás, ele é muito referencial. Olha agora quem ela é, onde ela está, com a filha, o marido e olha daqui para frente que a escolha vai ser mais assertiva. Isso aí, bora caminhar para frente. Então aqui a nossa gangorra, infelizmente, pesou de um lado. É uma situação que não está legal, de dependência. Vamos para a próxima. Eu adoro ficar na minha, no meu espaço. E a minha esposa parece gostar mais do meu espaço. E a minha esposa parece gostar mais do meu espaço também. Eu estou rindo porque são tantas piadinhas envolvendo isso aqui, Dilene, que eu já escutei. É muito engraçado. Eu a amo o bastante para não ficar reclamando, mas não deixo de sentir necessidade de me afastar um pouco. Caixinha do nada. Às vezes eu me fecho em qualquer lugar para ter um pouco menos de grude. Eu penso que ele aqui está clamando, né? Está clamando, ele está pedindo por um processo de individualidade, né? Então, que é necessário para a gente se refazer, para a gente se encontrar com a gente. Penso que está muito ligado à individualidade. Embora ele dê uma puxadinha aqui, que talvez você que está assistindo a gente agora pense assim, mas isso não é individualismo? Ele quer ficar sozinho. Ele quer ficar um pouco, ele diz, né? Um pouco, ele só quer o espaço dele. Como a esposa gosta tanto do espaço dele, que ela se muda sempre para o espaço dele, né? Isso é muito engraçado. Não dando a chance de ele ficar ali. Então, eu penso que aqui está na forma correta. Um pouco comigo, um pouco com ela. Vamos dividir esse espaço entre nós dois. Eu e o outro, né? É uma coisa mais saudável, sim, em individualidade. Opa, então temos a nossa primeira experiência do equilíbrio. Vocês lembram daquela balança dos hortifrutos do mercado antigamente? Que tinha que colocar assim, certinho, ó, ó, ó. É equilíbrio, é equilíbrio. É equilíbrio. Eu não sou uma pessoa muito equilibrada, mas nessa gangorrinha está dando certo. Bora lá para a próxima. É impossível pensar em ficar sozinha. Tenho medo de morrer só. Então, eu sou muito apegada à minha família. Sempre que posso, estou perto deles. Só que eu fico com receio de demonstrar demais o meu amor por eles e eles enjoarem de mim. Não quero ser exagerada. É um sofrimento, hein? Um sofrimento tremendo. Eu não sei se fico, eu não sei se vou, se eu fico demais. Imagine a sensação interna de uma pessoa que não conhece o seu próprio espaço, que não conhece o seu próprio lugar. Eu quero, mas não posso. O que eu não posso? O que era um apóstolo Paulo, né? Diz aqui, ela diz que tem medo de morrer só. Então, terá que ser um acidente coletivo para morrer muita gente junto, né? Que amor! A gente vai morrer só mesmo, cada um. Eu costumo dizer assim, que a gente só tem medo de morrer só se a gente não tiver aprendido a viver. Então, o medo de morrer geralmente acontece nas pessoas que não aprendem a viver. Eu penso que aqui existe um caso terrível, né? Do desajuste da sua própria individualidade. Ela corre para os dois polos e não consegue se encontrar em nenhum aspecto, né? Ela tem aí um profundo desejo da dependência, precisar estar lá, eu sem você, perco minha referência. E de outro modo, um medo tremendo de chegar lá e ser rejeitada. Eu ia te perguntar isso. Quando ela fala, e eles enjoarem de mim? É, medo da rejeição, né? É o medo da rejeição. Provavelmente tem feridas aqui, feridas profundas, causadas na infância, já foi rejeitado. E é sempre interessante assim, não é o nosso tema hoje, mas o sempre interessante é que o ciclo, ele gira. Então, se foi rejeitado, vai viver uma vida para evitar rejeição, mas vive a vida de tal forma que vai acabar sendo rejeitado de novo. Que loucura. É extremamente assustador, né? Por isso ela está tão assim, eu quero chegar lá, mas eu morro de medo de chegar e ser rejeitado, né? E não ter esse apoio, como provavelmente foi uma experiência passada também. Então, é completa dependência. A nossa balança volta mais uma vez. Para o ladinho, infelizmente, aqui. Vamos para mais uma situação, então, Dilene. Aqui está dizendo o seguinte. Minha esposa se afastou de mim ao longo do tempo, principalmente agora que nosso filho se casou. Ela só quer saber de vigiar e sair... Viajar. Nossa, tudo bom? Ela só quer saber de viajar e sair... Isso é porque está em negrito, hein? Só quer saber de viajar e sair com as amigas. Eu queria aproveitar essa fase para ficarmos mais em casa. Não me sinto confortável ficar tão longe do meu lar. Só que ela não me escuta e eu sempre tenho que acompanhá-la. Mas aí fico sempre de cara amarrada. A esposa aqui, ela está desenhando um quadro específico de individualismo. A gente não sabe da história passada, né? Só está nos cabendo daqui para frente do que chegou nesse ponto. Mas é individualista ela, né? Ela quer ir pensando em viajar, ela quer sair, ela quer viver a vida dela. Você não acha que ela está fugindo do marido? De repente o filho era o elo e daí agora que não tem o filho, tipo... Ai, agora eu vou curtir a minha vida do que eu não curti. Provavelmente se libertar. Eu acho até que essa história não tem nem a ver com o marido, né? Pode estar relacionada mesmo com todo o tempo da maternidade. Da obrigatoriedade, da obrigação que a maternidade trouxe para ela, né? De ter que estar ali, de cumprir, de ter os requisitos e tal. Finalmente se livrou, o filho cresceu, saiu, foi embora, agora é hora de viver. E ela esqueceu que ela é casada, né? Então, assim, que eu só quero viver. E ele lembrou-se talvez agora que ele é casado e que ele quer compartilhar, ele quer construir. Mas é que esse é um caso muito interessante e traz bastante reflexão para você que está sentadinho aí, ouvindo a gente agora, é que se a gente não constrói ao longo da nossa vida conjugal, a nossa parceria, nesse momento em que os filhos saem, aí é muito complicado construir, tá? É isso que está acontecendo aqui. Ele agora quer ficar perto dela, mas provavelmente eles não trabalharam isso antes. Então, como vão fazer agora? Eu ia te perguntar aí, se vocês chegam muitos casos para você nesse aspecto aqui. Sim. De que depois que o filho sai de casa, perde a conexão, é como se ficasse um buraco. O casal se olha e pensa, oi, tudo bem? Quem é você? Desde que dia você está aqui, porque isso é muito comum, a gente investe toda a nossa energia no processo educativo dos filhos, energia física, energia emocional, energia financeira, para criar os filhos e prepará-los para o mundo, para a vida. E quando finalmente eles estão preparados para a vida e aí eles saem de casa, aí o casamento já foi. Porque a gente não pode deixar, não pode ouvidar de casou, tem que trabalhar o relacionamento e também o processo familiar. É casamento e família vão caminhar juntos, sendo duas coisas diferentes, vão caminhar juntos todo o tempo. Alguns se dedicam só à família, esquecem do casamento. Então, quando os filhos saem, que volta a ser casal de novo, não tem mais casamento, entende? Então, a individualidade, ela deve ser trabalhada todo o tempo, preservada, né? Mas a gente não pode esquecer desse complemento do relacionamento que precisa acontecer, para que ele possa fluir e estar todo o tempo. Nesse caso aqui, eu votaria para o individualismo dela. O que nos coloca do outro lado da balança e ainda assim, né? Sem nenhum equilíbrio aqui nessa questão, é aquele negócio de colocar na agenda, né, Dilena? Acho que foi você que falou aqui para a gente uma vez. Marca como se fosse um compromisso de trabalho. É isso aí. Tem mais uma situação. Meu marido e eu não conversamos mais, o que é muito comum também de ouvir. Nossos horários não batem há um tempo. A gente até dorme na mesma cama, mas eu nem vejo que horas ele chega em casa. A gente não briga, não se desentende, tudo parece bem. Eu estou até começando a achar que essa falta de diálogo nem é tão problemática assim. Temos um caso clássico de dois individualistas, né? Temos um caso clássico em que eles agora se ajustaram. Eu chamo isso, dentro do meu trabalho, eu chamo isso de divórcio invisível, né? Eles se divorciaram porque se desconectaram emocionalmente. Houve uma desconexão emocional. Está aí um bom tema de programa. É, um bom tema, né? De posto invisível. Houve uma desconexão emocional, cada um criou a sua rotina, cada um criou a sua vida e eles seguem vidas paralelas. Lembrando de que, quem é bom em matemática, presta atenção, paralelas são linhas que andam lado a lado a vida inteira, mas jamais se cruzam. Então, paralelas não são boas para o relacionamento, né? Então, a gente precisa cruzar, o relacionamento precisa cruzar. Nesse caso aqui, eles parecem estar muito bem. Olha, a gente está dividindo as despesas, a gente está bem, para que ficar nessa picuinha, essa coisinha, né? Cada um cuida, segue a sua vida, ele está tão bem, eu estou tão bem, estamos bem, os filhos estão bem, está todo mundo bem. Desconectou, desculpa, não há casamento. Nesse caso aqui, não há um casamento mais. Então, ela fala que eles não brigam, né? Eles não brigam. Não brigar não é um fator. Absolutamente. Para medir aqui essa relação, né? E eu diria até mais, né? Não fosse o horário, não fosse o nosso programa nesse horário nobre, eu diria que além de não brigar, eles até de vez em quando devem se encontrar sexualmente também e está tudo bem. Mas há uma desconexão. O que rege esse parâmetro aqui é a desconexão emocional. Ah, que triste. A desconexão emocional. Então, eles seguem, são pessoas maduras, bem equilibradas, que trabalham, que têm recursos e tal, mas estão desconectadas. Não há mais casamento nesse caso aqui. A individualidade criou vidas paralelas para eles. Nunca vou esquecer dessa analogia das ruas paralelas. Então, é o seguinte, gente, caímos aqui no processo de individualismo em relação a essa história. Eu acho que nossas histórias terminaram, né, diretora? A nossa balança terminou desequilibrada, mas eu, pensando na positividade aqui no futuro, vou deixar ela equilibradinha. Foca aqui, cinegrafista, para você não esquecer de ter esse equilíbrio aqui, a questão da individualidade, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa conversa. Gostou aí, Cris? Amei. Eu achei muito legal, muito legal. E eu queria até perguntar para a Dilene, porque hoje as coisas acontecem, claro que gostar de alguém, amar alguém, não é algo planejado, mas é uma escolha. A partir de uma escolha, você constrói alguns processos. Só que hoje o processo de conhecimento, até o processo de casamento, está ultrapassando alguns processos vitais para unir essas personalidades que talvez não deveriam ter se encaixado, né? E acabaram juntos. Ou seja, eu tenho um aporte físico, eu gosto de uma questão mais carnal e apostou na beleza que se tudo der certo, vai se transformar, vai cair, vai ficar um pouquinho enrugadinho e você vai ter que ficar com um amigo. Tem gente que casa pela sexualidade e um dia vai usar só para urinar, né? Faz um exemplo. Mas é não a lógica, que se você casar por isso, você vai perder. É que foi engraçado. É outra coisa. E o processo do namoro, do noivado, meio que eles abalaram e vão morar junto, né? E eu não estou aqui jogando uma pedra, mas estamos juntos. Só que se o casamento de Dilene é uma empresa, parece que essa empresa, ela não foi lá no início onde você organiza a missão, o propósito, que são as bases que vão levar e vão agregar funcionários e parceiros e sócios que são os filhos dessa jornada. Automaticamente, nesse individualismo ou nessa questão de distorção, eu estou pela carne e aí eu disputo isso por não ter princípios e valores. O meu job de script, ou seja, o funcionário, ele também anda perdido nessa sociedade, porque ele não sabe quem ele é, né? Imagina uma sociedade que diz que você veio de uma explosão, de um Big Bang, veio de uma bactéria. E se eu não tenho algo que me espera mais num mundo tão cruel como esse, que pessoas morrem, enfim, eu tenho muito hoje. Eu vou fazer hoje. É o prazer hoje. Eu queria te perguntar, uma sociedade que se baseia pelo prazer, não sabe de onde veio, nem para onde vai e o formato do casamento ou a falta dele é muito desfuncional. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Com certeza. É a questão de a gente basear os nossos valores, né? O que é importante para mim? A razão pela qual eu faço as coisas. A gente está vivendo uma geração hoje que não pensa do porquê eu faço e para que eu estou fazendo. Então, essa é uma resposta primária para ser dada sobre tudo que a gente vai fazer. O que eu quero da minha vida? Eu quero me unir a alguém para quê? Por que eu quero essa união? Então, eu penso que tendo essa resposta, uma resposta correta e sábia, a gente já vai atrás. Eu vou contar uma história. E tem a resposta, Adilene? Tem, olha só. Qual deve ser a razão? Olha só, eu trabalhei com um grupo de adolescentes uma vez e um deles chegou para mim e falou assim, eu quero ganhar na loto. O meu sonho é ganhar na loto. E eu achei interessante. Eu falei assim, mas você quer trabalhar em quê? Eu não quero trabalhar. Eu não quero, eu quero ganhar na loto. E eu falei, interessante. Então, eu virei para ele e falei, bacana. Então, me responde uma coisa. Você joga? Aí, ele olhou para mim, arregalou os olhos e falou, não, nunca joguei. Falei, interessante. O seu propósito de vida é ganhar na loto e você nunca jogou. Então, está bem perto de você alcançar o seu propósito de vida. Então, a gente é muito assim, inconsequente. A gente olha para o futuro, sonha com uma coisa, mas é um sonho vazio. Se o sonho é ganhar na loto para viver, então já devia estar jogando desde o ventre, já devia estar apostando. Porque para quem joga todo dia, é difícil ganhar. Imagina alguém que quer viver disso e nunca jogou. O que eu quero dizer especificamente é que dentro do relacionamento, eu quero construir um relacionamento saudável, um relacionamento bacana, um relacionamento para a vida inteira. Baseado em que eu estou procurando alguém para isso? Eu tenho que pensar nisso. Então, beija bem, beija bem, vai dar legal, vai ser isso aí para o resto da vida. Isso não é um fator que vai me sustentar ao lado de alguém o resto da minha vida. Que garantias eu tenho que essa pessoa não vai quebrar os dentes e a boca em pouco tempo de casado e nunca mais vai dar nenhum beijo. Então, veja bem onde a gente vai baseando as nossas premissas para poder a gente alcançar algo no futuro. Então, eu penso que a geração de hoje precisa pensar um pouco melhor do que eu quero daqui a 10 anos, do que eu quero daqui a 15 anos com alguém ao meu lado. Eu quero alguém que me respeite, que me ame, que seja capaz de estar ao meu lado, de me levantar, de me tocar. Então, eu preciso ir atrás de alguém hoje que me traga uma memória de que isso é possível acontecer lá na frente. E essa construção, Cris, o mais interessante é que antes dela acontecer como casal, ela vai acontecer comigo, né? Eu preciso estar bem individualmente, eu preciso ter esses componentes, senão eu não vou ter o que oferecer dentro dessa relação. Então, essa ideia de que eu preciso de alguém para que me complete, igual a gente voltou na pergunta, né? Você voltou na pergunta, que deveria ser feita a pergunta. Por que eu quero me casar? Já começa por aí, né? Buscar, talvez, as respostas certas, por que você quer se unir a uma outra pessoa? Me parece que buscar, ah, eu quero me unir porque eu quero alguém que me faça feliz. É mais ou menos assim que a gente responde essa pergunta quando é jovem. Quero alguém que me faça feliz. É aquela velha pergunta assim, ó, eu acho que a gente pode até fazer um ping-pongzinho legal aqui assim, por exemplo, pra que você quer casar? Quero casar pra ser feliz. Eu conto pra eles ou vocês contam? Ah, eu quero casar. Você quer casar pra quê? Quero casar pra ter sexo sempre. Eu conto pra eles ou vocês contam pra eles? Eu posso contar. Eu tenho um livro, por exemplo. Então, essa velha história, né? Então, outra pergunta, ah, eu quero casar pra ter liberdade e fazer o que eu quero. Então, eu conto pra eles ou vocês contam? Como vai ser depois. Então, é esse tipo de coisa que, às vezes, há uma idealização equivocada sobre o que que é a relação. Se vem pro casamento pra saber o que que eu vou ter, né? O que que eu vou tirar do casamento? O que que eu vou aproveitar? O que que o casamento vai me dar? E a melhor ideia pra se entrar no casamento é eu vou entrar e o que que eu tenho a oferecer. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente tem muito mais chance de ser mais assertivo lá dentro da relação. Eu queria te fazer uma pergunta, Jirene. Agora, um exemplo. Se a gente pega uma família que pouco tempo falava sobre sexualidade, ou um exemplo, falava algumas coisas pro menino e não falava pra menina, ou, meu Deus, eu vejo a minha filha com 18 anos ainda, meu bebê e tal. E aí, você não fala da realidade do que é um casamento mesmo, né? Porque a gente meio que quer vender aquela romantização do casamento. Isso não quer dizer que as pessoas não devam ser românticas. Mas, por exemplo, uma pessoa que não tem uma experiência nenhuma ou não veio de uma cartilha da mãe e do pai, de como se preparar pra um relacionamento, ou até veio uma construção. Olha, você vai estudar, vai ter meio que uma escala pras coisas acontecendo pra você criar um background pra você como mulher, você como homem. Aí, a pessoa não tem princípio nenhum, se joga no mundo e hoje parece que tem um catálogo, né? Você fala assim, nossa, que é o Facebook, a estrutura, é top. Aí, a pessoa se ilude porque não teve uma construção em casa dos pais do que era isso e depois ela descobre, que a Jirene falou, que a personalidade dessa pessoa, porque ela foi pelo pacote sexo, foi pelo pacote noitada, como ela falou, pegou no catálogo, só que vem um pacote junto. E como hoje os relacionamentos estão muito líquidos e fáceis, tipo, ah, tá tranquilo, vamos nos tornar amigos, né? E aí você tem um ciclo com 10, 15, 20 tentativas, por quê? Porque o teu propósito é carnal ou agora eu quero alguém pra me completar? Só que essa resposta, Jirene, você vai fazer depois do intervalo, que é justamente a importância de criar os filhos sabendo o que é o casamento, não colocando pilha negativa, mas dando um show de realidade pra construção desse marido, desse futuro marido, dessa futura esposa. A gente vai pra um breve intervalo, vovó, mamãe. A Jirene vai regaçar com essa pergunta aqui, sabe que é um negócio fantástico? Fale, Suzane. E digo mais, a seguir a gente vai ter uma matéria do Lucas, ele foi às ruas pra saber a opinião das pessoas sobre algumas situações de casamento que envolvem aí a questão da individualidade. Tô curiosa pra saber o que as pessoas pensam sobre isso, então não perde não, é já já. Muito bem, estamos de volta, o papo tá rolando, a pergunta tá ali, tá? Como que os pais, a criação dos filhos, a menção do que é casamento, interfere bastante nessa escolha, preparar os filhos pra serem uma pessoa só. É legal, hein, Dilian, ele vai responder pra você. Enquanto isso, vai uma ferramenta pra sua casa, de graça, você não vai pagar um real, esse guia, né, prático, que vai te ensinar muita coisa, que tem um nome no seu programa. Olha aqui, é a Revista Entre Família, um guia prático de várias dicas especiais, pra você trabalhar aí as emoções venenosas, pra você dar o primeiro passo, você que tem até um preconceito aí pra fazer terapia, graças a Deus que tem a cabeça, né, ou a dor tem ensinado a gemer também, né, que foi o caso da pandemia, muitas pessoas viram essa quarta onda chegando e graças a Deus buscando ajuda. E a gente tá aqui pra te ajudar mesmo. Esse material aqui tem um valor, não é barato não pra fazer, mas já foi pago pelo Anjos da Esperança, então eu garanto, se você tiver que pagar alguma coisa, eu pago. Fica tranquilo, tá? Nem a postagem você vai pagar. Mas, Cris, aqui em casa o amor acabou. Acabou um dos 15 temas, vou mostrar pra você aqui, ó, mostrar na câmera, olha só um tema, o amor acabou e agora. E como eu falei com a Adilene, a gente tá numa geração onde, ah, acabou aqui, o negócio tá meio remendado, a fila anda, tem aquele negócio, miga, sua louca, a fila anda, cai na grande, ah, não tem esse negócio? E na verdade as pessoas estão nessa troca, troca e o vazio continua. Mas vamos lá fazer o seguinte, vamos dar uma bandeira de esperança aqui. Cris, eu quero a comunicação, né, que é o segundo contexto aí pros casais, o primeiro vem a questão do relacionamento, se relacionar bem, e a comunicação não anda, página 36 do seu Guia Prático. Vou aqui, quero saber, Cris. Vamos abrir ao vivo aqui. Se o óculos deixar, né, porque eu tô sem óculos aqui, vamos achar o tema. Página 36, que legal essa revista. Eu tenho óculos, mas eu já usei, mas aquilo eu nunca usei, porque fica um pouquinho estranho aqui, mas vai dar tudo certo. Achei! Rapaz, adoro essa revista, tá aqui. Vamos pedir agora? Olha aqui, ó. Olha só que bacana. Quem se comunica, se explica. Vamos pedir agora no WhatsApp? DDD 12 982 44 44 49. Faz o que, Cris? Manda, quero a revista Entre Família. DDD 12 982 44 44 49. Se tá difícil de anotar, tira uma foto agora. Isso, tira uma foto, calma, enquanto a direita vai dando algumas explicações, vai guardando no seu celular esse número e manda a mensagem. A gente vai entrar em contato com você e você vai receber. Na primeira hora, você vai receber um link. Clicou no link, preenche os seus dados, telefone, CPF. Cris CPF, claro, a gente tem a lei de proteção de dados. Guarda tudo bonitinho, manda pelo correio e você fica feliz com o correio. outros temas ainda, tá bom? Enquanto a gente vai voltar pra nossa conversa, você manda aí, DDD 12 982 44 44 49. Revista Entre Família, de graça pra você, né, Suzane? Totalmente de graça. Totalmente. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1.0 reais. Cris, agora é o seguinte. O Lucas Nascimento, que é o nosso repórter... Antes do Lucas, o povo de casa tá esperando aquela resposta, Suzane? Ah, é a resposta. É, faz a pergunta pra ela. Daqui a pouco, então eu chamo esse VC. Não, a pergunta era sua, não era não? Isso, mas a pergunta, em resumo, dei tanta volta na pergunta que, em resumo, hoje, preparar os filhos para o casamento, pra entender o que é um relacionamento saudável, como se prepara, faz a diferença? Acho que primeiro sendo bem casado, né? Acho que primeiro sendo bem casado, né? Esse é a melhor resposta que pode ter, o melhor jeito de preparar o filho para um relacionamento é o que ele vai assistir dentro da casa, do meu relacionamento como mãe, do meu relacionamento como pai, né, como casal. O que que eu passo pra eles? Porque se eu passo um relacionamento aparentemente perfeitinho, eu vou passar problema pra ele, porque ele sabe que a realidade não é assim. Ele vai armar uma expectativa completamente real e ele não vai encontrar isso depois e ele vai ter problemas. Se eu passo a expectativa que é real, mas que é um desastre dentro da relação, né, que há ali, às vezes, até violência, né, psicológica e verbal, eu vou trazer um medo, uma angústia tão profunda de que ele não vai querer se relacionar com ninguém porque ele tá vendo, tá assistindo que não é bom, que não é positivo. Então, é uma responsabilidade grande, sim, nossa, como pai, como mãe, do que nós estamos transmitindo pros nossos filhos através do nosso comportamento conjugal dentro de casa. E é muito louco porque por mais que ele veja um casamento desfuncional e pense, cria uma consciência de que eu quero fazer diferente, comigo vai ser diferente, no fim das contas, quase que na maioria, a Dylaine acaba não surtindo efeito, né, porque ele viu como referência a forma de dar e receber amor e acaba repetindo aquele comportamento, né? Com certeza. O que você me passa, né, o que eu assisto aqui grita tão alto que eu não consigo ficar escutando do que você fala. Então, o exemplo, o trabalho pelo exemplo é muito forte dentro da casa da gente, então os pais teriam que se preocupar com isso como prioridade, até se o casamento não existe mais, mas a forma de relacionar com o ex-parceiro também vai influenciar na compreensão desses filhos sobre o que é o casamento. E olha, não adianta manter as aparências porque criança, ela vem com um radar assim tão especial e profundo que é quase que eles analisam o nosso coração, a nossa mente que vai nas nossas entranhas, que é impressionante como que sem querer a gente passa como a gente está, né? É tipo um scanner mesmo, é tipo um scanner, é muito louco, então não tem como disfarçar. E por isso que a gente chegou numa conclusão de que quando a gente junta duas malas, aí ela falou questões da infância, aonde é que estão os traumas ou a visão de como eu me correspondo na hora de uma briga? Porque a gente fala muito no ambiente de trabalho do hard skill, soft skill, né? O que eu aprendo na faculdade, mas as lições da vida, por que que o mundo corporativo está visando essas apetidões? A apetidões que a mãe fez na hora de resolver a briga no parquinho. O jeito como que a mãe respondeu num contexto como o pai. Às vezes não está consciente, mas inconscientemente está travado lá, né? Mas Cris, eu preciso dizer uma coisa, porque pode ser que tenha alguém assistindo a gente que fala assim, nossa, foi um desastre o casamento dos meus pais e por isso o meu está sendo reproduzido nesse desastre. Então deixa eu dizer uma coisa que eu acho que é bem interessante. Por exemplo, eu não nasci terapeuta de casal, né? Eu nasci, cresci, depois chegou uma certa fase da minha vida que eu tive muito interesse em buscar maior conhecimento sobre esse aspecto. No seu caso, você é jornalista, eu quero estudar um pouco mais sobre isso. Então, graças a Deus, em sua infinita onipotência, ele nos concede a capacidade de aprendermos. A despeito do que tenhamos sido ensinados no passado, podemos hoje, e hoje tem recursos demais, o Cris acabou de mostrar uma revista fantástica, a própria Novo Tempo trabalha com muitos programas nesse sentido, existem outras literaturas, existem também hoje o mundo online que está aí oferecendo de forma gratuita ou de forma assim, muitos recursos. Então, o que a gente não pode é se acomodar e dizer, ah não, meus pais tiveram um casamento péssimo e por isso o meu está ruim assim e eu não tenho nada que fazer, né? Isso não é real. Eu posso, sim, reverter a situação no momento em que eu decido, tomo a decisão hoje de ir buscando conhecimento e buscando outras alternativas, fazer diferente, interromper um ciclo, um ciclo de desastre, de desastre matrimonial, de desastre de casamento dentro da minha história familiar. Da sua história e das histórias posteriores. E digo mais ainda pra você, tem também nessa internet, terapeutas como arroba de Lene Ebiger, que tem aí bons materiais pra te oferecer cursos e tudo mais. É o seguinte, então finalmente vamos às ruas saber o que as pessoas pensam sobre algumas situações peculiares que acontecem dentro do casamento, ainda dentro desse tema, né? Que é sobre a individualidade. Lucas Nascimento é com você. É, tá aí um tema que dá o que falar. E se dá o que falar, a gente vem pra rua, pode conversar com o pessoal, a gente traz situação e claro que o pessoal fala. Só que dessa vez eu fiz algo diferente. Eu trouxe pra cá algumas situações, então vou conversar com o pessoal e eles vão me dizer se acham de boa ou então pra mim não dá. Eles vão opinar, dizer o que eles pensam sobre isso e é claro que eu vim pra cá e você vem comigo. Bora lá, então. Eu quero começar com mensagem o dia inteiro. A pessoa quer saber onde você tá, sem que ficar avisando de você. Vai, se envoltou, se chegou. Essa coisa de mandar mensagem o dia inteiro. O que você acha disso? Acho de boa. Acho de boa. Acho que precisa fazer isso. É importante, deve. Você tá ciente de onde é que tá, como é que tá, tudo? Sim, exatamente. Onde, por onde anda, sabe? Bateu aquela saudade, aquela lembrança. Horrível. Não dá pra senhora? Não. Ah, não dá não. Toda hora. Ah, deu um milívio. Conta pra gente aqui, o que a senhora acha que isso pode atrapalhar? Pra mim, eu acho assim, sabe, que atrapalha certas coisas, assim, porque o romance ou conversar o dia todo, às vezes você esquece até da obrigação. Ajuda no relacionamento, no diálogo entre o casal, entre o parceiro, né? Acho importante. Você acha que não rola? Ah, porque a gente acaba perdendo a liberdade da gente, né? Acaba ficando meio construgido, toda hora mandando mensagem, perguntando onde você tá. Redes sociais. Geralmente, pessoal, cada um tem o seu perfil ali. Eu tenho o meu, tudo. Agora, quando entra num relacionamento, a pessoa quer fazer um perfil pros dois. Ó, você não tem mais o seu perfil sozinho, agora a gente tem um perfil único. Você acha que é legal isso daí ou não? Ou confia ou não confia. Comigo, essa. Não, não dá também, não. Cada um tem que ter o seu e ter a sua confiança. Se relacionar um, saber o que o outro tá compartilhando, o que ele tá curtindo, eu acho que deve sim. Que saudável isso. Que saudável. Eu acho que cada um tem que ter a sua privacidade. Pra mim, não dá. Cada um tem que ter a sua liberdade. E o importante de tudo isso é a confiança, né? É o casal. É uma só carne, um só espírito. Então, é um só ser unido, né? Então, se existir desconfiança, não há sentido de estar junto. Vai invadir a privacidade da outra pessoa? Muito. E demais. Porque eu mesmo não aceitaria. Porque mesmo parece que a pessoa não tá confiando em você, né? Exatamente. Isso é falta de confiança. E falta de confiança, então não existe amor de verdade. Senhas. Ter todas as senhas do outro. Seja ali redes sociais que a gente acabou falando, seja de banco. Você acha que isso aí funciona, um relacionamento ou não? Não. Cada um tem que ter a sua senha. Ficar passando a senha pro outro. Vai com o outro separado, a gente vai embora com a senha. Não. Não sei como. Cada um tem que ter a sua senha. Eu também acho que sim. E acho que deve... Também faz parte do relacionamento. Confiança. Confiança, exatamente. Não dá. Não dá porque é o seguinte, eu acho que é seu, é seu, que é meu, é meu. Pra mim não dá. É uma coisa que, no caso, exclui a liberdade da pessoa, né? E aí começa a ter um cuidar muito das coisas particulares do outro. Aí pra mim não dá. Aí quem vai se dar mais é você. É verdade. Não. Aí você tá lá no namoro, aí acaba o namoro, acaba até a senha. O rapaz leva a sua senha e você fica sem dinheiro. Não dá, não. Vai ter uma situação que é até engraçada tudo, porque acho que até com passando-se anos de relacionamento ou não, às vezes a pessoa com pouco tempo já tem tanta intimidade. Fazer o número dois de porta aberta. Você acha que daí já é demais ou invadiu muito a privacidade? Horrivelmente. Não dá. Tá, e a plaquinha até já não dá pra senhora, né? Não dá. Tô com ela virada. Não dá. Ah, eu acredito que o banheiro é um lugar de privacidade, né? De respeito, de tranquilidade, aquele momento único da pessoa. Então, eu acredito que tá já um pouquinho ultrapassando os limites da liberdade. Não, acho que aí invadiu a privacidade. Então? Eu acho que não deve. O senhor não dá? Não. Não, não dá. Passou? Passou, amigo. Depois que você é casado, não tem mais nada disso. Quando você tá namorando, você tem aquela timidez, mas depois que casou, morou junto, já era. Não tem como. Não tem mais o que esconder. É. Olha, é o seguinte, pra mim, ó, eu acho super de boa vir pra cá, poder conversar com o pessoal, deixar eles falarem à vontade. Só que também, pra mim, não dá pra voltar e, claro, o programa precisa continuar. Então, faz o seguinte, toque aí no estúdio. Fui. Valeu, Lucas. Muito obrigada por essa matéria aí, esse Fala Povo, né? Que você foi às ruas perguntar pras pessoas. Teve umas perguntas interessantes. Achei engraçada essa daí de compartilhar o banheiro, se era invasão de privacidade ou não. Acho que isso tá muito a cargo de cada casal, né? Às vezes a gente tá lá no trelelê, conversando, e pra não perder a conversa, você vai indo junto, fazendo as coisas. Eu, às vezes, de vez em quando, tenho que pedir um pouquinho, né? Porque, às vezes, tá a Silvia e o Davi que estão dando uma conversa e tal, eu tô no banheiro. Se você poderia terminar aqui o processo e tal, mas de boa, eles dão risada e tal, o papai é assim e tal. Mas é a construção disso. Ficou ansiosos por estar com você, ainda mais essa pessoa tão, como é que fala? Essa pessoa tão querida, eu fui puxar uma palavra, é uma palavra tão legal que eu gosto de usar, é uma palavra engraçada de um vídeo aí. Essa pessoa, né, brilhante. Vou falar minha voz, esqueceu é mentira. Inexorável, inexorável. Cris, mas vamos lá então. A gente tava falando, que ia perguntar pra Adilene, sobre o negócio de tornar-se uma só pessoa. Diz aí. Não, e eu acho que o pensamento que a Suzane trouxe aqui, Adilene, foi muito legal, é quando a pessoa, ela vai se fechando mesmo, e vai se fechando, vai se fechando, ela até ama a outra pessoa, ela ama estar com outra pessoa, mas a construção do eu dela, da sua personalidade, é aquela pessoa que tem aquele certo bloqueio com as suas emoções, e tem essa dificuldade, não vê caminho, e como não tem diálogo, fica difícil de traçar uma estratégia com essa pessoa, porque essas feridas que essa pessoa tá tentando resolver, o bloqueiam pra conversar. O que faz? É, terapia. Nesse caso, isso é bem comum, sabe? Às vezes, eu gosto do outro, é importante a companhia do outro, mas se eu não estiver bem comigo mesma, eu não conseguirei estar bem com mais ninguém. Então, dentro do processo terapêutico, no meu consultório, muitas vezes, vem um casal, de trazendo um problema, acreditando o problema ser do casamento. A gente faz uma análise e percebe que o problema não é o casamento, que o problema está com um deles, na sua questão individual, que precisa ser trabalhado separadamente, até que ele esteja bem, pra poder voltar pra dentro do contexto do casamento, e aí a gente trabalhar o casamento. Então, muitas vezes, é uma questão que eu carrego, né? Eu carrego, lá da minha infância, algo que não foi bem resolvido comigo mesmo. Isso tá refletindo dentro do relacionamento conjugal. Por exemplo, eu tenho um... pode acontecer de eu ter tido um problema com o meu pai, tá? Uma questão com o meu pai, então venho pra dentro da relação, e eu, cada vez que o meu marido, ele demonstrar uma postura um pouco mais paternalista dentro da relação, isso vai me atingir profundamente, porque a minha memória volta às situações e circunstâncias vividas lá no passado. Aí eu questiono, a gente discute e há sempre um conflito aqui. Essa atitude paternalista, ela pode ser boa de proteção ou pode ser ruim de ir no sentido de... Ela nunca... ela não vai ser boa aqui dentro da relação, mas ela vai trazer a minha memória, a minha memória, a figura do meu pai, e que eu tô com desentendimento lá, uma coisa que eu não consegui resolver lá. Então, eu projeto isso aqui no meu marido. Então, meu marido diz, por exemplo, assim, se você for sair, você, por favor... Um exemplo, tá? Não estamos pensando em nenhuma história em si. Quando você sair, por favor, verifique se os pneus estão calibrados e tal. Então, se lá no passado o meu pai dizia isso, assim, você não vai sair porque os pneus calibrados, você é uma pessoa que não presta atenção, você é isso, você é aquilo, parará. A intenção dele era uma intenção mais de privação, né? De controle, e isso afetou a pessoa, quando chega aqui o marido pode vir com as mesmas palavras, mas numa intenção mais de cuidado e de proteção, mas vai soar na memória aquilo que foi uma experiência passada. Aí pode haver um conflito aqui. Então, se faz necessário de que ela resolva essas questões, porque senão ela vai fazer essa transferência aqui e vai ter uma dificuldade no relacionamento. E é uma situação tão clássica, né? De você estar, assim, conversando com casais, tipo, ou a mulher ou o homem falou um para o outro. Ah, você está achando que você é minha mãe? Né? Eu acho que é o ponto clássico disso que você falou. Ah, porque você está achando que é meu pai agora? Entendeu? Essas coisas... Legal isso, aprendizado. Eu não sabia disso. Eu não sei o Cris, né? Que já está há bastante tempo dentro de família, já está bastante letrado. Mas foi interessante isso, né? Às vezes uma palavra remédio... A base do programa, a Patrícia, que é a nossa diretora, pode falar, agora a gente vai para o intervalo. Mas a base aqui, ó, é a infância, é como você foi criado. Que coisa, essa infância é muito importante. E outra, na questão da religião, aqui me perdoem qual é a sua, né? Eu gosto muito de uma escritora, a Anne White, que ela fala que a primeira figura de Deus são os pais. Gente, que coisa mais especial do que Deus, que você pega os seres humanos falhos, mas é o que a Adilene falou, né? O quanto essa fase, que você vem com questões ali, que vem o temperamento, que vem junto, mas a personalidade construída, a moralidade até os sete anos, esse descobrimento como os pais lidam com a liberdade. Então, por isso que eu digo que a base do relacionamento está em como você constrói essa pessoa para se unir com o outro. E ela falou do exemplo. Então, se a gente está falando em construir um ser, e se a gente está falando de um ser que já foi construído, a gente volta para o mesmo eixo, que é o eixo de construção. É isso aí. A gente que tem filho, né? Já deixa a barba de molho, não vai dar para ser perfeito, né, Cris? Mas hoje a gente tem muito mais conhecimento e mais responsabilidade do que os nossos pais tiveram. Então, resta-nos pôr a mão na massa. A gente vai fazer um brevíssimo intervalo e na volta é o seguinte, tá, gente? Vocês estão falando aí sobre a individualidade, que é importante e tal, e é realmente importante porque é só pela individualidade que a gente se torna completo para sermos um para o outro. Mas e aquele lance de tornar-se a uma pessoa? O que significa isso? Você vai saber já já, após o intervalo aqui no Entre Família. Muito bem, estamos de volta aqui nesse programa que está dando pano para a manga, sabe? Eu sei que você aí de casa está falando, o coração está aberto, está formatando aqui. E olha só, antes de partir para o bloco, a Suzane fez ainda uma pergunta, né? O que é já esse ser montado, que a gente viu que não existe a metade da laranja? Duas laranjas completas que estão em crescimento na vida, ou seja, estão se formando. Decidiram montar uma laranja ainda maior, talvez algumas laranjinhas vão se acrescentar, né? Nesse contexto. E aí, o que seria hoje se a gente pudesse descrever, Dilene, esse uma só carne, né? Porque, para a gente quebrar um pouquinho dos mitos que acontecem, porque em algumas conversas, parecem às vezes até umas conversas de utopia. Lá em casa a gente nunca briga. Peraí, se nunca briga, deve ter um problema também. Então, vamos dar um lado humano que está errando, mas tentando acertar nessas duas laranjas que formaram uma laranja maior. A gente, às vezes, quer levar essa ambos uma só carne para um denominador comum, que é o sexo. Então, se tornou ambos uma só carne quando se juntam os dois seres e estão se relacionando sexualmente, ambos uma só carne. Não se trata disso, né? É uma construção de parceria, né? Em que depois a gente une a união de ideias, a união de propósitos. Ela está tão... Ela está tão bem trabalhada entre nós, que é quase... Eu vou usar essa expressão como se fosse um só realmente. A gente falou com o marido, falou com a esposa, pediu para um, pediu para o outro, resolveu com um, resolveu com outro. Porque há uma sintonia, uma conexão. Imagina a gente aqui, a gente está num processo de conexão, né? A gente está em Jacaraí e tem gente no Brasil inteiro com a gente. Como é que a gente consegue se conectar todo mundo junto nesse precioso segundo? Parece uma coisa, uau, como é possível, mágica, né? E ele está no aparelho de TV dele, quem está em Recife está no dele, em Manaus está no dele, nós estamos com outro aqui no estúdio. Mas estamos conectados num só momento. Embora cada um seja um e etc e tal. Então, é desse processo de conectar, de a gente estar tão ligado um com o outro dentro daquilo que, do conhecimento, da entrega, da compreensão, do propósito, né? Do que vai ser de nossa existência, que a gente se conecta, né? Há aquela, aquele raio conector assim que faz e a gente fala, uau, pensei nisso, também pensei. Você vê quando duas pessoas convivem muito, 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 né? Que aí, só de olhar, o outro já sabe, está com sede, está incomodado, está angustiado. Eu vou contar para vocês, eu já fiz várias vezes aqui o programa, mas hoje o Cris está com frio, desde que a gente sentou aqui, que ele está encolhido ali, hoje ele está com frio aqui no estúdio, né? Ó, e comunicação não verbal. É, a observação. Então, assim, a conexão faz a gente, né? Claro, é uma observação externa sobre isso, mas assim, a conexão faz a gente identificar. Então, como é que a gente se torna um só? Não é entrando um dentro do outro, né? É a gente estar conectado, conectado nas mesmas, no mesmo alinhamento, né? Dos pensamentos, dos sentimentos, dos propósitos de vida, dos objetivos, daquilo que se quer. Isso não é perfeccionismo, né? Absolutamente, e isso não quer dizer que está 100% certo, e aquilo que você colocou logo quando você introduziu essa pergunta, ah, então a gente nunca vai brigar porque a gente está conectado? Ué, a conexão de vez em quando cai, não cai não, gente? E a gente vai lá e recupera a conexão e toca a vida. Olha, Juliana, a gente já fez vários programas sobre casamento, né? A gente faz vários programas sobre casamento, vários deles você já participou também. E eu estou achando, Cris, que aqui o grande lance mesmo é a tal da conexão. Eu sei que a gente fala muito sobre comunicação e que tudo começa lá. Mas sabe que se você falar é tão profundo, é tão profundo porque quando você está brigado com o seu marido ou com a sua mulher e que você sai, mesmo que seja com outras pessoas ou até dentro de casa, você evita, inclusive, olhar. Então, você não sabe nem o que está acontecendo. Existe uma sombra aqui que se movimenta porque você está emburradinho e não quer saber. Agora, essa coisa da conexão, ela é assim, ó, muito profunda para mim. Ela vale muito de mãe para filho, de pai para filho, nas amizades. Inclusive, eu falo assim, às vezes a gente está falando de alguém e eu falo, cara, eu tive dificuldade de me conectar com aquela pessoa. Eu não consegui. Isso é tão ruim. Você fala, fala com a pessoa. Igual eu estou te olhando aqui, a gente está conversando. A gente só está conversando, mas a gente não está conectado, né? Existe esse processo, assim, em qualquer relação. E eu acho que a coisa mais profunda que pode haver entre um homem e uma mulher é a conexão. Porque a coisa mais desgraçada que pode haver também é essa falta de, no caso, a falta de conexão, né? A desconexão. Aí tudo vai por água abaixo e desanda. E só para complementar, já que o nosso programa fala de individualidade, a individualidade promove a conexão. O individualismo promove a quebra da conexão. Quando eu me desconecto para estar só comigo mesmo, né? Só afastado, no caso. Porque a individualidade, eu estou só me reconstruindo, me reabastecendo, né? Então, a diferença da questão do individualismo. Eu estou só, só para mim, né? Eu estou recebendo e é meu e não compartilho. Então, eu estou desconectado. E isso é muito legal até com as amizades. Eu não sei você de casa aí. Eu sou uma pessoa que já morei em vários lugares. Mas eu tenho amigos que, quando eu volto a ver, a gente tem um hiato de um ano, dois, três anos. Está conectado ainda, né? Está conectado ainda. Obviamente que são amores diferentes do que a questão conjugal que a gente tem que estar presencialmente. Mas existe essa conexão. Esses dias eu também estava, a gente estava em outro lugar por aí e a pessoa já estava uns dez anos sem ver presencialmente os pais e falou da saudade madura. Que ela para de doer de um aspecto e o olhar para com a escolha que você fez para continuar um bem maior para os filhos. Fez você amar ainda os pais à distância e entender o seu papel de prover um futuro e o propósito da família. Caraca, aquilo ali para mim foi uma virada de página e eu não vi de um especialista. Foi um especialista da vida, né? Uma pessoa que me contou isso. Melhores. Mas eu acho muito legal. A gente chegou, nem tinha combinado de chegar em conexão aqui, mas a gente se conectou nesse assunto. Mas é isso aí. Às vezes você tem um amigo distante, mas está conectado, né? Talvez uma pessoa se cobre aqui porque trabalha três turnos. É, aquele amigo que você fala assim, cara, a gente não se vê, mas quando a gente se vê é como se a gente tivesse visto ontem. E aí tem muito assunto e o amor não tem cobranças, né? E até eu queria perguntar para a Adilene isso aí. É uma amizade boa forte. Porque tem pessoas agora que devem estar se cobrando. Ah, tudo bem, mas eu trabalho dois turnos, eu chego em casa. Mas às vezes 45 minutos com o filho bem conectado, ou aquele diálogo, ou acordo bem certinho dessas horas que você vai estar fora. Como é que forma essa conexão, Adilene? Segurança. Na verdade, a conexão é o estabelecimento de um processo rotineiro, né? Então, quando você diz assim, ó... Adilene já quebrou o negócio, entendeu? Eu ia voltar para isso agora. Você diz assim, a gente fica um tempão sem se ver e a gente se conecta. É, você se reconecta lá com algo daquele passado, né? Até que você tenha ferramentas novas agora para poder voltar à conexão. No caso, você estava perguntando do filho. Não precisa nem 45 minutos, Cris. 20 minutos. 20 minutos diários é necessário e é suficiente para um processo de conexão. Observe que a gente diz assim, não, mas 20 minutos é muito pouco. É muito pouco se você estiver com o celular na mão e com um outro. É muito pouco se você estiver comendo e com o outro. 20 minutos é muito pouco. Exatamente. Se você estiver dividido, 20 minutos é muito pouco. Mas se você tem 20 minutos para dar com totalidade, com qualidade, inteiro, integral, é suficiente. Mas é diário, tá? Para estabelecer uma conexão realmente poderosa. E vamos colocar nos níveis. A gente falou de amizade, falou de conexão de amigos, de casamento. São conexões diferentes, né? Então, por exemplo, dentro de uma conexão conjugal, você se vê uma vez por ano. Não vai dar certo. Vai ter dificuldades. Já com amigo, você pode passar 10 anos sem ver o amigo. É um outro estilo de conexão. Com o filho, por exemplo, você vai precisar se conectar diariamente, porque há construções a serem feitas muito importantes. E se você se conectar com ele uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, você também vai fazer suas construções, mas elas já não serão tão profundas. Então, a demanda é isso. Trabalho muito com casais, inclusive na escola de casais, como falou o pessoal ali, 20 minutos por dia, 2 horas por semana, 2 finais de semana por ano. No mínimo, são as etapas importantes e necessárias para formar uma conexão sólida, dependendo da qualidade de relacionamento que você quer criar. Um silêncio profundo nesse momento para poder pensar. A gente tem dois minutos para terminar. Poxa, eu queria falar aqui sobre... Tá, eu vou falar para você e aí você tenta encerrar, porque nesses dois minutos. A gente casa com objetivos em comum e isso é lindo e maravilhoso, mas às vezes as pessoas mudam ao longo do caminho. Tem como realinhar de novo? Sempre. Nós somos inteligentes, né? Nascemos com a capacidade de inteligência, que é justamente a capacidade de solução de problemas e dificuldades. Eu penso e graças a Deus a gente muda. Já pensou assim, eu sou casada há 31 anos, já pensou assim, eu sou a mesma pessoa que casei desde 31 anos. Não, eu evoluí, cresci, estou aqui interagindo com vocês. Quando eu voltar para casa, já não sou mais a mesma pessoa hoje. Você que está assistindo o nosso programa já não é mais o mesmo que começou assistindo, porque participou, interagiu. Então, por que que 20 minutos por dia? Eu vou pegar o gancho da minha última resposta, né? Por que que 20 minutos por dia? Justamente para poder ajustar os fusos horários, né? Quando a gente viaja, a gente tem aí um fuso horário aqui no Brasil, a gente tem até de uma hora, às vezes, lá no Norte, né? Vai para os Estados Unidos, algumas regiões, uma hora, duas horas. Na Europa, eu já fiquei num fuso horário lá na Nova Zelândia, eu fiquei 16 horas à frente. É um fuso horário estúpido, né? Uma loucura do que acontece com a cabeça da gente. E aí, você precisa do quê? Você vai precisar de tempo para você se ajustar. Se você chega e vai cantando o pneu a primeira e vai, vai seguindo, você vai ter uma hora que o seu cérebro vai bugar, como diz os jovens, né? Ele desliga a chave geral. E aí, não tem chance mais de continuar. Então, se você casa e as pessoas vão mudando, os encontros diários, rotineiros, eles servem para reajustes de fuso horário. Para você ir reajustando, realinhando e vendo o que está acontecendo, quem é você hoje, como você se sente, o que passa, o que aconteceu. E aí, a conexão vai sendo retomada a cada dia. Dona Dilene Ebger, muito obrigada! Acabou o Silker a doce! Dilene, assim, de forma rápida. Obrigado. Volte sempre para a gente ajustar o nosso fuso horário, do nosso carinho que a gente tem por você. Legal. Hoje foi power, hoje vocês enfiaram a faca de verdade. Falaram que ia fazer perguntas e hoje fizeram. Não, e quando eu acho que você vai falar uma coisa clichê, você ainda em dois minutos consegue mudar meu pensamento. Beijo para você, vem aí, vida e saúde. Tchau, Cri, a gente se vê. Abraço, Suzane. Até mais. E obrigado por passar esse tempo de qualidade com a gente, nós aprendemos muito com você. Um grande abraço, vem, vida e saúde. E de segunda a sexta-feira, às duas e meia da tarde, Encontro Marcada com Entre Família. Beijo no coração. E aí